Fala, escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Amanda Belen Tarot. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o ano de 2024. Salva esse vídeo para você poder estar assistindo um pouquinho mais lá na frente, certo? E dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa para poder estar fazendo mais sentido ainda, caso você sinta aí a necessidade. Enfim, mas é importante. Peço para que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou falar de várias áreas, né? Não vai ser apenas uma energia geral, mas vai focar em várias áreas específicas. A única área que eu não vou falar é sobre saúde, mas o restante eu vou falar, tá? Para quem está solteiro, para quem está num relacionamento, enfim. Certo? E se você quiser participar da rifa para concorrer a 3 mil reais, que além de você estar concorrendo a 3 mil reais, você vai também estar ajudando alguma instituição de caridade aqui de Nova Friburgo, que eu vou estar repartindo o valor para alguma instituição, que eu ainda tenho que decidir qual vai ser, tem várias aqui. Aqui embaixo fixo, nos comentários, tem um link para você estar participando desse movimento bem bacana e ainda está concorrendo a 3 mil reais. Certo? Então, boa sorte e vamos lá. E se você quiser estar realizando a compra também da Caixa Ritualística 2024, desenvolvida por mim e pela Emística, que é a maravilhosa Emília, aqui embaixo fixo na descrição desse vídeo, tem um link para você estar acessando, certo? Vamos lá. Vou estar abrindo para a energia geral, tá? Energia geral do ano, depois eu vou dividindo aí nos temas com o baralho cigano, tá? Boa sorte para vocês. Baralho cigano para escorpião. O que que escorpião precisa ouvir? Nós estamos um pouquinho longe. Um pouquinho longe. Foi. O que que escorpião precisa ouvir, por gentileza? 2024, qual é a energia que vai reger aí? Energia geral, o que que escorpião precisa saber? E... Minha, por favor. A cruz... A serpente... O cão... Eita, nossa senhora. O que que a gente está falando, escorpião? Entendi. Os obstáculos. Vocês vão estar vencendo. Eu estou sentindo que vocês estão começando a perceber isso, tá? Já. Que tem um mentor. Para alguns é uma figura masculina. Eu sinto uma energia masculina. Tá? Não sei por que que saiu aqui. Não é porque só saiu esse cão. Lógico que tem uma questão também espiritual. É uma energia feminina. Aqui está batendo também. Mas eu vejo mais que tem um mentor te tirando. Se já te tirou de muitas enrascadas nesse último ano. E nesse ano de 2023. Para que você se preparasse para alguma vitória grandiosa. Então, assim. Se de repente você teve que tomar alguma decisão. Ah, eu tive que me separar de alguém. Eu tive que... É... Sair de um trabalho. Eu tive que mudar de carreira. Sei lá. Sair da casa onde eu estava. Isso em 2023, né? Pode ser que você inicie o ano também. Fechando com chave de ouro. Né? Em algum aspecto importante. Uma mudança importante. Gente, tenham certeza. De que essa... Esse impulso que o teu mentor está te dando. Para você fazer uma modificação. Está te livrando de um problema aqui. Tá? E esse problema. Necessariamente. Não é assim. Uma pessoa. Uma amizade falsa. Um... Um namorado. Uma namorada. Um emprego. Não. Aqui eu vejo uma sequência de coisas. Acontecendo. Então, assim. É... Com certeza. Eu sinto que para alguns escorpiões. Escorpianos. Escorpião. Enfim. Aconteceu. Algum tipo de libertação. Em algum aspecto. Recentemente. Alguma coisa aconteceu recentemente. Ou está te mostrando que é necessário você liberar uma situação. E eu falo liberar uma situação. Porque essa energia do cão me dá uma sensação de que vocês precisam cuidar de alguém. De que vocês precisam manter alguém. De que vocês precisam manter uma situação. Às vezes não é uma pessoa que depende de você. Mas é a situação. Você acha que você precisa fazer uma manutenção. E aí eles estão te falando. Olha. Esse é o ponto chave. Então, você vai começar 2024 aqui com essa percepção de que quanto mais você cuida ou tenta manter algo que é tóxico na tua vida. Pessoas, situações de modo geral. Você se auto-sabota o tempo todo. Você coloca dificuldades no seu caminho. E isso pode parecer óbvio, gente. Mas tem gente que não consegue ver isso. Com clareza. Entendeu? Eu mesmo já passei por muitas situações que demorou para entender. Que era fulano, cicrano. Que era uma situação que estava bloqueando os meus caminhos. Só que, como eu falei. Uma última situação. Pelo menos em 2023. Ou vocês já vão estar emissando 2024. Janeiro. Vamos colocar assim. Máximo fevereiro. Consciente dessa situação para encerrar. Ou alguns já encerraram em algum período de 2023. Né? E perceberam que era um obstáculo na tua vida. Eu não sei se aqui. Tendo essa carta do cão com a serpente. E essa cruz. Eu não sei se era alguém que prometia algo a vocês. Vocês podem ver seus papéis também, tá? Às vezes é você reconhecendo que era uma outra figura que te prometia certas coisas. Eu não sei. É vice-versa. Enfim. Eu não sei, gente. Mas tinha uma coisa de promessas aqui. De não, eu vou correr atrás. Não, eu vou fazer. Não, eu vou crescer. Não, eu vou mudar. Eu não sei o que que é isso. As últimas leituras de escorpião bateram bastante nessa tecla, né? De que, não, peraí. Você precisa finalizar algo. Sabe? Eu acho que eu cheguei a falar isso em uma leitura de que precisavam finalizar algo para conquistar alguma coisa. E aqui saiu de novo isso, né? Mas eu não sei se vai ser a fala de alguém. Alguém vai se mostrar um negócio. Alguém é assim. Mas... Na tua frente. Mas por trás você vai ver outra coisa. Eu não sei o que que vai acontecer. Alguns... Isso ainda vai acontecer em 2024. Outros já vão entrar em 2024 com essa percepção com quem estavam lidando. Pois é. Olha só que interessante. A gente tem a cigana no fundo de deck. A gente tem a torre, que não é o mesmo significado da torre do tarô. A gente tem o buquê, as alianças, os ratos, o sol e os caminhos. Então, aqui tá me dizendo que vocês perceberam há tempo algum tipo de situação. Os ratos com a raposa. Que se você se estendesse, ia ser... O problema ia ficar mais... Ia ficar complicado. Ia ter uma complicação. Sabe? Ia piorar a situação. Se vocês vão entrar em 2024 ainda tentando enxergar essa situação, gente, não se culpem. Mas olhos abertos aqui. Aqui a gente pode estar falando de uma amizade falsa. Uma pessoa que tenta bancar uma coisa que não é. Às vezes pode ser, no âmbito amoroso, você se relacionando com pessoas de modo geral. Ou porque você tem algum tipo de interesse, ou é outra pessoa. Vamos ver aqui com o desperte sua luz. Então, tem aqui você enxergando realmente. Eu sinto essa energia do seu terceiro olho muito bem ativado, muito bem aberto. Sabe? Falar isso. E quando eu falo vitória sua, é porque é uma vitória sua mesmo. É um bloqueio que você tinha, uma percepção que você não enxergava. Talvez isso se repetisse. E só foi você passar por essa situação para você enxergar com quem ou o que você estava se submetendo. Entendeu? Nossa, escorpião. Vamos ver. Questões espirituais. Ponto principal espiritual. Se tem alguma coisa, vamos enxergar. Quer mais? Vamos ver. Vamos enxergar. Vamos ver. Desperte sua luz. Você já está fazendo isso. Não pense demais. Siga em direção ao seu norte. Então, aqui está me confirmando de que não tem espaço para você retroceder. Você tem que seguir em frente. Ah, mas eu vou voltar para a pessoa. Ah, mas eu vou voltar a falar com aquela pessoa. Gente, cada um tem o seu livre-arbítrio aí. Só que você tem que entender o seguinte. Todas as vezes que você tentar voltar para uma situação de alguma maneira, olha aqui, o que te espera? Um caminho cheio de dificuldades. Isso pode ser de comportamentos também. Necessariamente não é com aquele cão ali. Não é assim, alguém que está ao seu lado especificamente. Mas é você indo com a correnteza e quando você vê, você já caiu na cachoeira, bateu a cabeça, se afogou. Sabe? Estou falando de uma forma bem assim, para vocês entenderem. A rosa sempre é desabrochar, completamente aberta. Está acontecendo para você e não contra você. Aqui está me confirmando, escorpião, que você está no caminho de bênçãos. A leitura, ela não está ruim. Ela tem esse ponto de alerta para vocês aqui. Só que eu queria entender, pelo menos para quem eu estou contando uma historinha, desde essas últimas leituras, que foram bem intensas. Eu queria entender o motivo de ficar em certas situações. Por que vocês se submetem a certas situações e aí quando chega uma nova situação, um caminho novo, uma nova ideia, uma nova casa, eu não sei. Um novo estilo de vida, você acha que geral está contra você. Sendo que é um presente que você está recebendo. Então aqui a gente pode estar falando de uma pessoa, de uma situação que só aprendeu a sofrer. E para correr atrás do amor próprio, está sendo dificultoso. Mas é isso que eles estão falando. Siga em frente. Siga em direção ao seu norte. Não volte para algo achando que algo é o seu porto seguro. Cuidado com isso aqui. Isso, eu não vou falar que é essa situação específica, mas isso que eu acabei de falar tem muito a ver com relacionamento abusivo. Violento. Porque a pessoa acha que Ah não, mas é o pai dos meus filhos, eu vou voltar e vou ficar. Ah, mas pelo menos é o pai dos meus filhos. Aí se submete a tanta coisa. Depois se arrepende de ter ficado. Achando que aquela pessoa é o porto seguro. Gente, cuidado com isso. Estou dando exemplos. Tá? Então assim, está com medo? Vai no medo mesmo. Olha para frente e vai. Bateu insegurança? Bateu medo de ficar sozinho e sozinha? Ah, mas eu deixei aquela pessoa, deixei aquela empresa. Passe por um momento aqui de limpeza. De olhar para as suas necessidades e realmente enxergar que é para... Realmente perceber que é para frente que se olha. Não é para o que te traz trauma, que te traz bloqueio, para a gente falsa, para a gente interesseira. O caminho aqui é do poder pessoal, do crescimento. É da expansão de consciência. É do resgate do poder. Do seu poder. Para as mulheres isso aqui está muito em alto. Então, o que mais? Olha aí. Tem uma conexão com o divino feminino aqui, tá? E sagrado feminino. Irmandade da Rosa. Beleza e devoção. Sacerdotisa mística mestra. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que passou pela vida de vocês em 2023. Não sei por que está me vindo essa historinha, tá? Que passou pela vida de vocês em 2023. Ou já estava há bastante tempo, ou está ainda, não sei. Em 2023, mas que você foi percebendo que essa pessoa, você tinha uma entrega total a ela. Você era fiel, você era leal a ela, mas ela não era você. Talvez ela não seja você. E aí você... Aí chega um determinado ponto da tua energia, da tua vida, né? Em 2023. Que você percebe que essa pessoa realmente está com você porque você tem algo especial a dar a ela. Gente, isso aqui está com um cara de relacionamento narcisista. Algum relacionamento narcisista. Amoroso, profissional. Não sei. Às vezes só amizade mesmo, familiar. Mas é como se a pessoa te olhasse, vice-apô, fulano, escorpião tem que... Escorpião me dá algo, sabe? Que me eleva. Só que você saiu prejudicado no teu profissional. Não tinha energia para trabalhar. Não sei. Eu acho que você estava tentando se afiliar, ou ainda está tentando se afiliar a uma pessoa... Eu sinto que é uma pessoa específica. Que não é de confiança. Não é de confiança. E isso prejudicava demais o seu crescimento pessoal. Você se olhar no espelho, você gostar, você trabalhar com vontade de trabalhar. Lógico, né? Eu sei que tem empresas e empresas, né? Mas se você, por exemplo, trabalha por conta aqui, você não tinha nem ânimo para fazer essas coisas direito. Não entendeu? E aí você, a espiritualidade, ou pediu para você cortar, ou está pedindo. Para você começar 2024 resolvendo essa situação. O que a gente está falando? Está vendo, gente? Não tem como. A era da luz, você vem treinando para isso há muitas vidas. Então, aqui a gente está falando de um padrão, tá? Alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança? Exatamente o que eu acabei de falar, não vou nem repetir. Exatamente. Não dá para entrar 2024 como sendo mais um ano. 2024 vai ser um ano de cobranças. Vai ser um ano de... Bom, bora. Está trabalhando? Está fazendo por onde? Está correndo atrás? Perfeito. Vai ser um ano de ajustes. E quem ficar para trás, vai ficar para trás. Não vai, não vai levar junto. Não tem como levar junto. Não dá, tá? E você, escorpião. Eu sinto que agora é a mensagem diretamente para vocês. Mesmo. Essa mensagem toda, sim. Mas isso que eu vou falar bem, bem, bem direto aí. E vocês precisam parar de se apegar a gente tóxica. É entender do porquê dessa toxicidade aqui. Eu não estou falando de prazeres da vida, prazeres carnais, esses momentos de fantasia. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de gente com energia densa, baixa, problemática. É isso que eu estou falando aqui. Aqui na tua frente é uma coisa e por trás é outra completamente diferente. Pode ser o próprio escorpião que está fazendo isso? Pode ser. Se você está assistindo para uma outra pessoa, então você precisa entender aí algum aspecto, tá? Vamos ver aqui. Nossa, que leitura tensa, maninha. Gente, só vocês saíram assim, né? Calma que não está ruim. Não estou também puxando a orelha porque eu sou quem para fazer isso, né? Só quero dizer que vocês precisam se resolver com algumas questões. Senão a conta vai bater em 2024 para vocês. Vamos ver aqui a carreira. Escorpião. Carreira. Carreira, profissão, para quem está desempregado, empregado, enfim, energia geral, tá? Minha energia já pulou. Quatro de copas. Mais uma. Três de copas. Eu já vejo aqui, se a gente estiver falando de alguma sociedade... Ou rei de paus. De alguma sociedade tem alguém aqui que... A gente tem duas situações. A gente tem duas situações. Ah, entendi. Que pode ser esse cão aqui também. Tem alguém que torce. Não é nem que torce. Mas é como se alguém do teu âmbito profissional, tá? Ou pode ser assim... Ah, meu parceiro. Que acompanha a tua rotina profissional. Alguém que está, de alguma forma, sempre ali, né? Enfim, alguém... Enfim, alguém... Que você cresça. Tá indo para o mesmo ponto. Então, aqui a gente... Olha aqui, gente. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Tô sem óculos aqui. Não enxerguei nada. Cinco de ouros. Que é uma carta de falta... De falta. De abandono. Enfim. Aqui a gente pode estar falando de um relacionamento com família. Que é alguém que não te estimula a crescer profissionalmente. Aqui a gente pode estar falando de você tendo uma boa relação com a família. Mas... No seu profissional. Pessoas que são... Não saiu cinco de espadas. Mas eu senti uma energia até um pouco de competição aqui. E aí você começa realmente a se questionar se isso que você está fazendo. É para você fazer. Entendeu? Agora, Amanda. Eu estou desempregado. Eu não tenho nada. Então, tem alguém te desestimulando aqui. Mais uma. Dez de ouros. Do que a gente está falando? A lua. Mais uma. Olha! Eu falei. Não saiu cinco de espadas. Cinco de espadas. Com a lua. E... A justiça. Mais uma. Eu ia falar isso. Rainhas de espadas. A gente tem gêmeos, libriacuário. Escorpião. Áries. Não saiu de estar. Bom. Pagem de ouro. Cinco de copas. Dependido da justiça. Beleza. Amanda. Já identifiquei que dentro do meu profissional. Dentro das minhas relações de modo geral. Tem realmente alguém que não acredita em mim. Não acredita no meu potencial. Que acha que eu estou brincando em serviço. Que acha que o que eu faço não vai dar certo. Né? Eu não vejo que é assim algo interno apenas. Tem também uma questão interna aqui. Mas ela é potencializada com alguma energia. Com alguém. Específico. Tá? Então, repito. Vocês têm um grande potencial de crescimento. Para conseguir um emprego. Para manifestar um projeto. Para dar continuidade ao que vocês já fazem. Mas alguém precisa sair da vida de vocês. Alguém que celebra as tuas custas. Alguém que pode comer na tua mesa. Aqui. Mas com teu dinheiro. Não que isso seja um problema. Mas não é uma pessoa que te estimula a crescer. E aí, quando você vê. Sabe o que você está perdendo? Saúde mental. Emocional. Então, assim. Em 2024. Nossa, a energia está péssima. Não. A energia, ela não está ruim. A energia. O que eu estou querendo te dizer aqui, escorpião. É de que se você não fala. Eu que mando nessa merda. Você não muda esse cenário. E eu não falo isso só da tua própria vida. Se você está sendo submetido a uma situação. Aqui. E que te colocam lá embaixo. Que pisam na tua cara. E que você tem que pagar. Que você tem que fazer isso. Que você tem que fazer aquilo. Por que você está aceitando isso? Por que você divide conta? Por que você divide casa? Com alguém que não te ajuda a crescer. Você tem uma força do teu lado. Eu falei de um mentor. Olha aqui. Você tem uma força do teu lado. Te dando o suficiente. Para você não se sentir um lixo. Então, em 2024. Você tem que repensar quem entra na tua vida. E por que essas pessoas tóxicas aqui. Esse grupo. A tua mentalidade. Que acaba sendo tóxica. Por causa dessas situações. Dessas situações. Dessas situações. Fazem morada. No teu dia a dia. E não fazem você sair do lugar. Ah, eu estou há 10 anos no mesmo trabalho. Mas eu queria tanto fazer. Por que que não faz? Ah, porque eu tenho um parente. Porque eu tenho um marido. Porque eu estou não sei o que. Não é a pessoa. A pessoa já é um problema. Ela já é um peso. Só que quanto mais você dá ênfase para esse peso. Aqui. Menos você sair do lugar. Então, se tiver que entrar na justiça. Entra na justiça. Né? Se você já passou por essa etapa. Ah, Amanda. Já a pessoa aqui. Eu tive que meter um processo. Então, você vai ter um resultado favorável. Agora a pessoa vai ter que ficar sentada. Vendo tudo que você está alcançando. Ah, mas tadinho. Tadinho. Caramba. Porque não é alguém que quer teu bem. Aí eu fico revoltada. Sabia? Eu sei, gente. Que eu falo dessa forma aqui. Como se eu nunca tivesse passado nada na minha vida. Né? Como se eu tivesse passado por situações que, olha que lindo. Não. Quem me acompanha já há quase 5 anos nesse canal. Sabe o tanto de perrengue de gente que quer me destruir o tempo inteiro. De gente que quer me botar para baixo. De gente que quer me desanimar. De gente que quer afetar a mim e meu filho. Minha família. As minhas coisas. Gente. Tanto perrengue que vocês aí, vocês não tem noção. E aí quando eu falo. Ah, não. A mão está sendo muito grossa. Não, gente. Porque eu acordei para a vida. Então eu estou tentando passar essa força aqui para vocês. Então eu tenho maturidade para enxergar. Para perceber que a forma como eu falo não é nada. A espiritualidade ela está do teu lado o tempo todo. Mas se você se coloca para baixo e fica se deprimindo aqui. Por causa de alguém. Ah, eu vou ajudar. Às vezes você está bem. Às vezes você está assim. Que é pior ainda. Que é pior. Você está usando uma máscara. Você está fingindo que nada está acontecendo. Achando que vai ter um 10 de ouros nessa situação. E sinto muito falar. Você não vai ter um 10 de ouros nessa situação. Aqui. Se for uma questão de relacionamentos familiares. Relacionamentos familiares. Ou só você e a pessoa que você está. Tem treta por trás aqui. Então é melhor tu meter o pé. Tá? Então assim. Para a parte de carreira estar bom. Está maravilhoso. Quando você larga um troço aqui da tua vida. Tá? Já falo logo de cara. Finanças. Olha aí. Nove de espadas. Ah, mas a energia está ruim. Eu sei que vai ter gente criticando. Eu não estou nem aí não, cara. Estou aqui para fazer meu trabalho. Três de ouros. Mas se vocês já pararam. Teve uma leitura. Até o momento. Não sei. Assista os seus signos também. Mas não teve leitura que saiu isso aqui. Não teve. Isso aqui é escorpião aceitando. Gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Você é o que você aceita. Gente. Eu não estou falando. Por exemplo. Se está uma pessoa em uma situação de dificuldade financeira. Está precisando da tua ajuda. Você ajuda. Mas também tu tem que ver o corre da pessoa. Eu já ajudei tanta gente. Já fiz coisa por tanta gente. Já dei dinheiro alto para tanta gente. Quando eu fui ver a pessoa está lá no mesmo lugar. Então. Ah. Quer saber. Então vai catar com o Kim. Sabe. Ó. Novamente. Três de ouros. Três de copas. Está embaixo. Estão aqui. Gente. Quatro de copas. Nove de espadas. Mais um. Finanças. Claro que existe uma preocupação. Porque não está tendo. A torre. Eu não estou me exaltando à toa. A torre. Por quê? Porque não está tendo uma. 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 Contribuição. Uma colaboração. Necessária. Então o que acontece. Tendo essa torre com três de ouros aqui. Você vai ficar abalado financeiramente. Mas isso não quer dizer que isso vai ser. Você tem que desistir do mundo. Que você vai perder tudo. Não é isso. Mas vai ser bom para você identificar. O seguinte. Se você achava que você tinha algum tipo de parceria. Que você não tinha. Repito. Que essa pessoa estava nas suas custas aqui. Essa situação. Eu estou falando assim. Porque está linkando. Não tem como separar. Nos outros signos eu separei. Trabalho. Carreira. Né. Finanças. Mas de vocês está tudo interligado. Porque tem uma figura. Não é só uma questão de sociedade profissional. Porque às vezes pode ser o parceiro. A parceira que trabalha contigo. Ou sabe da tua rotina. Aí quando você vê. E olha lá. Você conta que o escorpião ganha. Ih. Não. Eu vou ficar na minha. Ih. Você acha que eu vou. Entendeu? Então não tem parceria em alguma situação aqui. E aí você vai ter que sentir uma torre. Se você já não sentiu. Ou vai sentir aí. Em 2024. Para você ver. Para você perceber com quem você estava lidando. De fato aqui. Isso aqui. Também. Eu vou entrar no aspecto amoroso. Mas se for uma questão de casamento. Isso aqui tem triângulo amoroso também. Tem uma questão de triângulo amoroso aqui. O que mais? Hoje é namorado. Embaixo do 10 de ouro. Escorpião. É o seguinte. Ou tu opta por você aqui. Ou tu opta em ficar nessa situação. Eu conheço um monte de gente que fala assim. Ah. Eu quero fazer isso. Quero fazer aqui. Eu quero fazer aqui. Aconteceu. Mas por que você não faz? Eu pergunto. Ah. Porque fulano. Ah. Porque eu tenho que fazer isso com fulano. Mas tu tem filho com fulano. Não. Não tem filho com fulano. Então por que você está? Ah. Não sei. Aí quando vê. Para a vida. A pessoa para a própria vida. Perde saúde. Perde tempo. Perde energia. Por que você está? Focando em algo que não cresce. Então você tem que optar. Eu vou optar por mim. E eu só vou escolher uma pessoa. Uma sociedade. Seja lá o que quer. Em 2024. que tem a mesma maturidade que eu. E eu não tô falando que vocês são foda pra caramba, tá? Não é isso, né? Mas a gente tem que ter um pingo de maturidade. Falar, pô, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. Certo e errado, dentro da tua concepção. Não social, mas dentro daquilo que você acredita. Peraí, isso aqui não tá batendo. A pessoa tá exagerando. É isso que você precisa perceber aqui. Você vai ter que optar. Pra você ter um equilíbrio financeiro, você vai ter que cortar uma situação da tua vida. O hierofante, seis de espadas. Oito de ouros. Eu tô vendo, infelizmente, aqui. Sabe o que eu tô vendo? Seis de espadas, o hierofante. Eu tô vendo, como eu falei ano que vem, vai ser um ano de cobranças e tal, pá, pá, não sei o quê. Que vai ter gente que vai ouvir essa leitura aqui. Eu não tô falando que eu sou a dona da razão. Deus me livre, Deus que me livre. Ela vai chegar lá em fevereiro e vai falar assim, Putz, poderia ter feito diferente. Já me avisaram. E não vão fazer. E vão levar essa situação até ano que vem. Do que que a gente tá falando? O mago. Ás de espadas. Então, tem uma perspectiva, sim, de mudança financeira. Graças a Deus. Mas, repito, tem alguém interferindo no caminho de vocês. Tem alguém autoritário aqui, tá? Tem alguém que acha que tá no controle da tua vida. A força, rei de ouros, rainha de paus, quatro de ouros, o carro. É como se, após o afastamento, afastamento não, que eu não vejo se for romance, reconciliação. Gente, aqui tá atrelado a alguma questão amorosa. Ou uma sociedade muito íntima, assim, que você tem. Por isso, já saiu do cão ali, tá? Eu tô vendo que quando vocês decidem Encerrar essa situação, definitivamente Chega tudo isso pra vocês de bom. Dez ouros, papo. Mas, enquanto isso, vocês estão assim. Vocês estão vendo as oportunidades dessa forma. Tudo dessa forma. Achando que a pessoa vai mudar. Agora, que bom. Se alguns já saíram disso, então 2024 espera por muito crescimento. Mas eu precisava falar isso aqui pra vocês, tá? Vamos ver pra quem tá solteiro. Solteiro. Solteiro mesmo, tá? Não falo sobre triangulação amorosa. Apesar de que saiu ali umas coisas. Que eu já senti. Mas eu não vou abordar, não. Não é de desconfiança da pessoa que você tá. É da certeza. Então, se você tem certeza de que a pessoa que você tá Tá numa triangulação, você resolva. Vamos ver. Doideira, hein? Caraca, escorpião. Só vocês mesmo. Como é que pode isso? Se tem todas essas energias saindo assim. Gente, vocês têm que acordar pra vida. Vamos ver. Pra quem tá solteiro, solteiro, escorpião. Solteiro, solteiras. Seis de espadas. Novamente, dez de ouros. O sol. O diabo. O que que a gente tá falando? A gente tem energia de capricórnio. Nossa. A alta sacerdotisa. Uau. Mais uma. Nossa. Três arcanos maiores. A temperança. Entendi. Agora. Entendi. Entendi. O mundo. O julgamento. Então, assim. Eu vejo que no fundo, no fundo. Se tudo isso que eu falei desde o início. Tá ligado a uma situação amorosa. Tá dificultando todo o seu caminho. Eu tô vendo você acordando pra vida assim. Tá? Eu vejo vocês acordando pra vida. Pra quem tá solteiro. Vai ficar solteiro. Né? É. Porque eu vejo que antes de alguns firmarem novamente uma relação. Se entregarem a algo. A alguém. Né? Alguém, no caso. É. Estão realmente precisando acender aí os próprios desejos, ambições. Antes de se conectar. Então, é como se assim. Eu só vou me jogar numa situação quando eu me sentir seguro. Segura. E eu não tô falando que não tenha. Mas vai rolar. Em. 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 É. Em 2024. Vai rolar uma situação sim. Só que no momento exato que você vai falar. Agora eu me sinto pronta. Pronta. De tudo que eu já vi na minha vida. O universo cocria na minha realidade uma pessoa. Entendeu? Manifesta aí pra mim. E essa pessoa pode estar bem distante geograficamente de vocês. Ou vocês vão até a situação. Mas tem essa iluminação primeiro de si. Tá? Pra quem tá num relacionamento. Escorpião. Então, ou seja, precisa desse fortalecimento pra, né? Pra quem tá num relacionamento. Eita, misericórdia. Quatro, cinco de paus. Quatro, cinco de paus. Mais uma. Cavaleiro de paus. Pra quem tá num relacionamento aqui. Precisa ficar em alerta com pessoas, tá? Com pessoas tentando. Estragar a relação. E eu digo isso pra quem sente que a relação, ela vale a pena. Agora, Amanda, tá tendo muito conflito. Eu não aguento mais. Tome a sua decisão. Aqui eles estão falando pra vocês. Sabe aquela coisa, assim, que eu já vivi. Não vou negar isso. Acho que muita gente já deve ser vivida. Que é o tipo... O típico de relacionamento tóxico. Que é o quê? Abrigou. Depois vai pra cama. Ah, você que é tretoso. Vai pra cama. Ah, você que é... Sabe, tem uma coisa, assim, abriga, descuide, depois tá lá. Né? Evita isso aqui. Porque aí você faz uma manutenção de algo super tóxico. O que mais? Pra quem tá num relacionamento. Olha aí, gente. Tem muita energia de fogo aqui, hein? Pagem de paus. O que que a gente tá falando? Cavaleiro de copas. Oito de pentáculos. Me dá mais uma? Opa, obrigada. Eita, meu Deus. Olha. Pagem de copas. Aqui tem muita... Aqui tem uma questão, assim. Se for a pessoa que você tá... Como é que eu vou dizer? Se eu for pai, mãe dos seus filhos. Tem uma briga por causa disso aqui. Ou se alguns estão pensando em se separar porque tem conflitos, briga... Sabe essas coisas de justiça, né? Eu tô vendo que o ponto principal não é a criança, tá? Não é a criança. Mas é porque a relação está desgastada e pra alguns tem uma criança no meio dessa situação. Para outros, existe aqui uma possibilidade de reconciliação com a pessoa que você tá. E eu falo isso. Por quê? Não falo pra relacionamento tóxico, tá? Não é isso aqui, não. Eu tô dizendo o seguinte. Lembra que eu falei pra tomar cuidado com pessoas que interferem na relação? Ficam botando uma arlenha na fogueira. Às vezes você vai desabafar, vai falar com alguém que você gosta. Falar uma amizade. Falsa. Sobre o teu relacionamento, a pessoa... Ah, não. Termina mesmo. Ah, não. Não sei quem tem... E fica botando uma arlenha na fogueira. Gente. Eu vejo você por você conseguindo resolver essa situação. Mas você tem que identificar de onde é que vem esse conflito. Porque tem muito uma coisa de... Ó, seis de copas, rei de espada e cinco de copas. Quatro de copas. Tem muito uma coisa aqui de lenha na fogueira mesmo. Sobre esses cinco de paus, por favor. O mago. Oito de paus. Tá vendo? Cavaleiro de paus. Dez de espada. Mas sabe o que eu vejo aqui? Tem alguma coisa que vai ser enviada pelo universo. Seja na tua vida especificamente. Na vida da pessoa que você tá. Que vai acabar com esse conflito aqui. Repito. Ou é uma situação caótica que acontece e faz vocês se separarem. E isso vai ser bom pra relação. Né? Ou é uma situação caótica que acontece. Um externo que faz vocês se afastarem dessa pessoa. Desse grupo que tá tentando interferir no relacionamento. Ou é a chegada de alguma criança que vai mudar tudo. E vocês vão se entender. Não que a criança ela vem mudar o relacionamento e vem unir 100%. Mas parecia que era isso que faltava pra vocês. O louco. A estrela. Exatamente. Então aí o equilíbrio ele é reestabelecido aqui. Vamos ver. Qual é o arcanjo que vai reger. Qual é o arcanjo que vai reger aí o ano de 2024 pra vocês? Uma energia, por favor. Meu Deus. Eu falei de criança. Misericórdia. Calma. Arcanjo Uriel. Você sabe o que fazer. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Ou seja, você já tem aí a força suficiente. Você já tem a sua intuição ativada aí pra resolver essa situação. E arcanjo Gabriel. Nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes pra você agora e neste momento. Se você já tem filhos, então a prioridade são os seus filhos. Se você não tem, tem grande chance de em 2024 aí você engravidar. Calma. Certo escorpião é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.